Oi meus amores, a paz do Senhor, estamos começando mais um programa e aproveitando o comecinho do vídeo, já quero pedir você para deixar o seu coraçãozinho, porque isso ajuda demais. E hoje vamos falar sobre Noé. Os homens começaram a formar suas famílias e começaram a polvoar a terra, mas o Senhor viu que a maldade havia aumentado no coração dos homens e ficou muito triste. Ele quis fazer com que todos os homens desaparecessem, mas lembrou-se de Noé, que tinha um coração agradável a ele. Noé era um homem justo e bom entre o povo da sua época, ele era obediente e confiava em Deus. Mas Deus estava muito triste com toda a humanidade, pois tinham um coração mau e não amavam a Deus. Certo dia, o Senhor mandou Noé construir uma arca. Nela, ele deveria levar toda a sua família e um casal de animais de cada espécie. Deus o mandou construir a arca, pois mandaria uma chuva muito forte que inundaria a terra. Então, Noé obedeceu e fez tudo o que Deus havia lhe mandado. Aqui nós já pudemos perceber que enquanto as famílias iam aumentando, a maldade também. Essa foi a história de Noé. Muito interessante, porém não termina por aqui. No próximo programa, vamos continuar a história. Meu irmão continua ligadinho aqui no programa. Muito obrigada. Deus abençoe todos vocês. Um grande beijo e até o próximo programa. Um grande beijo e até o próximo programa.